A VitalBand é utilizada no pilates, yoga, fisioterapia, orthopedia, fitness, musculação. As faixas elásticas melhoram o alongamento, aumentam a mobilidade e a flexibilidade dos músculos. Olá, eu sou Juliana Galindo e hoje eu vou apresentar pra vocês as faixas elásticas de resistência VitalBand. Você quer melhorar seu condicionamento físico e ganhar resistência e flexibilidade? A VitalBand é perfeita pra você se manter em forma na musculação ou em casa. As faixas elásticas de resistência VitalBand são indicadas pra reabilitação de lesões, fortalecimento muscular e articular. A VitalBand é utilizada no pilates, yoga, fisioterapia, orthopedia, fitness, musculação. As faixas elásticas melhoram o alongamento, aumentam a mobilidade e a flexibilidade dos músculos. São uma alternativa eficaz para pesos livres e aparelhos de musculação. As faixas elásticas de resistência VitalBand estão disponíveis em 5 cores com resistências progressivas, identificadas pelas cores amarela, vermelha, verde, azul e preto. VitalBand amarela. Faixa elástica de resistência leve, com 15 cm de largura e 1,5 m de comprimento. Produzida com borracha especial livre de látex, 0,3 mm de espessura e mais ou menos 2,7 a 3,9 kg de força. Ela é uma faixa indicada pra quem está iniciando o exercício físico ou está em momento de reabilitação na fisioterapia. Ela é uma faixa de resistência leve, então realmente é pra quem está começando tudo isso. Então, com as repetições, você vai fazendo os seus exercícios e você vai ganhando a sua força muscular. E como são faixas progressivas por cor, você pode ir progredindo a partir do ganho que você vai tendo com a faixa. VitalBand vermelha. É uma faixa de resistência média, com 15 cm de largura e 1,5 m de comprimento. Produzida com borracha especial livre de látex, possui 0,35 mm de espessura e mais ou menos 3 a 4,2 kg de força. É uma faixa de resistência média, então pra você trabalhar na progressão, né, nos exercícios, essa é uma faixa ainda que é um pouco leve pra muita gente. Mas pra idosos, pra pessoas que estão fazendo uma reabilitação física, ela ainda é uma faixa muito indicada. VitalBand verde, faixa elástica de resistência forte, com 15 cm de largura e 1,5 m de comprimento. Produzida com borracha especial livre de látex, possui 0,4 mm de espessura e mais ou menos 3,3 a 4,6 kg de força. Ela é uma faixa um pouco mais resistente, ela é muito indicada pra quem já tem um pouquinho de trabalho de força, já faz esse trabalho de força na academia, no pilates, no yoga. Ela é uma ótima faixa pra você estar trabalhando e dando continuidade ao seu exercício em casa e em viagem. VitalBand azul, faixa elástica de resistência extra forte. Com 15 cm de largura e 1,5 m de comprimento, produzida com borracha especial livre de látex, possui 0,45 mm de espessura e mais ou menos 3,6 a 5 kg de força. É uma faixa indicada pra quem tem uma vivência no esporte. Quem já faz ou já pratica um exercício diário, quem já vai na academia e precisa ou quer mais uma opção de exercício no dia que estiver em casa, no dia que for dar uma corrida na praia, ela é muito fácil de carregar. Então você pode estar carregando ela no bolso daquela corrida e no final fazendo exercícios de fortalecimento muscular. VitalBand preta, faixa elástica de resistência forte especial, com 15 cm de largura e 1,5 m de comprimento, produzida com borracha especial livre de látex, possui 0,55 mm de espessura e mais ou menos 4,6 a 6,9 kg de força. Ela é uma faixa indicada pra quem já tem vivência no esporte, quem já trabalha a parte muscular diariamente ou várias vezes na semana na academia, quem tem esse trabalho muscular ativo, por ela ter uma resistência maior, você faz um trabalho de força maior. Então pra você que viaja, pra você que quer fazer um exercício em casa de vez em quando, não tá afim de ir na academia, ou quando precisa viajar mesmo pra trabalho, é uma faixa interessante pra você estar carregando com você. Ela não ocupa espaço na sua mala, ela é leve, prática de você estar fazendo exercício. Na verdade, todas elas são muito práticas, então qualquer uma das cores que sejam escolhidas, que vão depender mesmo do estágio de força muscular, de trabalho muscular que você já venha fazendo, elas são muito práticas pra você estar trabalhando em casa. É uma ótima alternativa aos exercícios tradicionais de fortalecimento muscular livres, feitos, por exemplo, com halteres. É uma faixa elástica pra exercícios em fisioterapia, reabilitação, pilates, yoga, fitness e musculação. Ideal pra alongamento, aumenta a mobilidade e a flexibilidade dos músculos, aprimora as habilidades funcionais. Utilizado na fisioterapia para a reabilitação e fortalecimento muscular e articular. Muito simples de ser utilizada, possibilita inúmeros movimentos e trabalha todos os grupamentos musculares. São faixas pequenas, leves e facilmente armazenadas. Ideal pra viagens ou mesmo pra se exercitar em casa. Vamos agora falar dos diferenciais e dos exercícios que podem ser feitos com as faixas elásticas de resistência ao vital band. Nós podemos trabalhar todos os grupamentos musculares. Ombros, braços, peito, costas, pernas e fazer abdominais, utilizando essas faixas que realmente são super versáteis. As faixas elásticas de resistência ao vital band, você será capaz de realizar um número muito maior de exercícios. Pois além da faixa ser aberta, ela possui 1,5m de comprimento. Você pode dar nóis nas faixas e prendê-las em outras superfícies para exercícios mais complexos. Para quem acabou de ter filhos, é uma ótima maneira de voltar à boa forma, depois do pós-parto em casa, cuidando do seu bebê. Diferença entre a faixa vital band abertas e as faixas tipo loop fechadas. As faixas elásticas de resistência vital band são abertas e possuem 1,5m de comprimento. Com isso, conseguimos fazer um número muito maior de exercícios do que com as faixas menores, as fechadas tipo loop. Como a gente consegue dar nóis nessas faixas, é muito fácil de você estar fazendo os mesmos tipos de exercícios sugeridos com elas. Então, você tem uma possibilidade maior de exercícios com esse tipo de faixa. As faixas de resistência vital band são feitas com borracha de alta qualidade e livre de látex. Uma forma mais segura para pessoas que possam ter algum tipo de alergia. Eu sou Juliana Galindo, mais uma vez obrigada por estar aqui comigo. Nós somos da Fisa Vital, estamos lançando a Vital Band, faixa de resistência com 5 cores, 5 diferentes resistências, ótima para uma progressão de exercício. Você que está em casa, se inscreve no nosso canal, dê o seu like, nos siga nas redes.